Tomou conta da internet nesse final de semana, né? Uma situação muito triste que aconteceu nesse fim de semana com o ator Kawan Haymoud, né? Ele surgiu revoltado nas redes sociais na sexta-feira para revelar que os seus dois cachorros de estimação, o Romeu e a Shakira, foram envenenados, gente. Os dois cães foram encontrados em estado grave no quintal da casa dele. Nossa, que maldade! E o Kawan chegou a levá-los para o hospital. Mas no sábado, infelizmente, o Romeu, o macho, não resistiu e morreu. A outra cachorra segue em recuperação, né? Que maldade, Leão! O Kawan recebeu uma chuva de mensagem, de carinho, claro, e apareceu aí nas redes para agradecer a empatia dos fãs. Vamos ver o vídeo. Com certeza, querido, nós vamos estar nessa corrente aí. Nessa corrente com você. Olha, a maldade humana não tem mais tamanho, Leão. É crime, se eu não estou enganado, é crime matar o cachorro. Fazer isso com o cachorro, para quê? Lógico que é crime. É crime. Responde criminalmente quem maltrata. Imagina quem mata envenenado. Para que tanta maldade no mundo, meu Deus? Uma vez eu tive uma cachorrinha, eu tenho um quintal no meu apartamento, né? E uma vizinha lá de cima jogou veneno. Ah, pelo amor de Deus, viu? É triste, eu sei a dor que ele está sentindo.